Olá aí meus amigos investidores da Dog Runes, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? A gente tem um mercado em forte queda no dia de hoje, o Bitcoin está batendo 57.779 dólares. A Dog Runes acabou caindo junto com o Bitcoin, mas aqui para mim, das criptomoedas, que vai bater mil por cento aí nesses fundos agora, onde a gente vai comprar, é desses fundos que vão sair a galera que vai ganhar aí muita, mas muita grana. Então fica de olho na Dog Runes, que pode ser uma grande oportunidade de você alavancar a sua banca muito forte nesse fluxo aí de alta, tá? Então até o final do ano eu acredito que ela volta a subir, mas agora você que está comprado, você que ainda vai comprar, vai ter essa oportunidade, vai ver a Dog aí sofrendo um pouco mais no mercado e a gente vai falar sobre tudo isso aí, tá? Ela está com 22 milhões de volume nas últimas 24 horas, um volume bastante interessante, só que perdeu a pegada de alta. A gente está batendo aí no fundo, no suporte, e pode ser que se perdeu o suporte, a gente tenha uma acelerada mais forte. Vamos falar sobre essas possibilidades. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu humilde canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Tente tornar-se membro do canal, é simbólico, ajuda bastante. Pessoal, para quem me acompanha, eu falei para você estar no dia a dia que o semanal era uma continuidade de queda e poderia ser um trap para a posição compradora. E o que aconteceu? Nós passamos a semana toda caindo. E agora a gente está aí vindo para perder o fundo do semanal. Quando a gente perder esse fundo do semanal, é uma região de suporte do gráfico diário. O preço pode ser empurrado lá para baixo. Porém, a gente tem que olhar para o Fibonacci também, que é uma ferramenta muito importante, que nos ajuda bastante, e ver que a gente está testando o 61.8 de Fibo. Há quem diga que o preço não vai passar do 7.8, tá? E aqui na região dos 35. É uma excelente região. É um preço muito forte também de pullback, tá? Quando acontece de cair abaixo do 61.8, o problema é que se perder o 61.8, ela faz uma volta em V, tá? Pessoal, uma volta completa. Eis o X da questão. Aqui, quem comprar, tem quase a garantia de fazer 1.000% antes mesmo do grande pico de alta, quando ela começar a subir, tá? Quem acertar a compra aqui, vai faturar muito a longo prazo. Essa é a ideia aqui na criptomoeda. Então, meus amigos, nós temos aqui uma loucura, porque quem acertar esses fundos aqui a partir de agora, e se conseguir comprar nessa região aqui, vai comprar muito barato. O problema é quanto tempo o Bitcoin vai cair, para qual preço o Bitcoin vai cair, e para qual preço a Doge vai cair. Porque se a Doge acelerar mais rápido do que o Bitcoin, a gente vai ter um problema nessa segunda região de suporte. Então, de olho no Bitcoin. Quando eu falo para vocês ficarem de olho no Bitcoin, vocês têm que ficar de olho no Bitcoin mais do que na criptomoeda que vocês estão operando. Por incrível que pareça. Porque o Bitcoin, ele dita toda a direção do mercado. São raras as criptomoedas que voltam a subir. A gente tinha uma pequena linha de tendência de alta. Foi rompida no dia de ontem. Foi confirmada no dia de hoje. No dia de hoje, a gente já está no suporte. E aí, aquele negócio. O pivôzinho de baixo aqui, do Diário, que é esse topo duplo aqui nessa região, empurraria o preço também para perto da região dos 30, 36, onde é aquela região de Fibonacci, que é perto do 61,8 de Fibonacci também. Então, a gente tem uma relação interessante aqui. Só que o preço do Bitcoin caindo muito forte lá nos 36 mil, isso aqui é fato que ela vai vir aqui nessa região. E se perder essa região, fica muito barata para comprar. E começa aquela corrida muito louca para as montanhas de uma criptomoeda que você vai poder arriscar muito para tentar ganhar muito, tá? Eu, se entrasse nessa região, no mínimo eu ia querer mil por cento de alta, tá? No mínimo eu ia querer sair nos dois centavos para pegar os mil por cento de alta. E eu acredito que tem uma boa possibilidade disso acontecer. A gente bateu os quase um centavo nessa última alta, então vai ter essa possibilidade. Assim que eu achar que o Bitcoin vai voltar a subir, eu vou comprar DOG mais pesado. E aí, vamos ver o que acontece. Eu sou Raul Mara Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço com vocês, até a próxima e foi. Aquele abraço com vocês.